Olá, Desenvolvendo! Tudo bem com vocês? Bom, hoje, Desenvolvendo, a gente vai para mais um episódio do Desenvolvendo na Família Desenvolvendo. E hoje, o que você vai fazer, Lu? Eu vou mostrar os looks que eu saio para lugares diferentes, assim, que eu saio com a minha família. Ou, às vezes, eu saio com a Frescete e com o Gabriel. Então, tá. E, pessoal, eu vou ficar só por detrás das câmeras, porque hoje o espaço é da Luana Silva. Então, Lu, já fala para o pessoal o quê? Curtir muito... E dar like, comentar... Se inscrever e compartilhar. É, e comente qual o seu melhor look que você gostou, gente. Por qual você vai começar? Eu vou começar com esse daqui. Que é o look que você fica em casa quando está frio, né? É. Então, vamos mostrar para o pessoal? É, vamos lá. Gente, eu fico com uma meia, porque eu não tenho um pantufo. Mas, quem quiser me dar, entrega pelo correio. Ai, que pidona. Entrega pelo correio. Uma calça, né, Lu? É, uma calça. E uma blusinha. É, gente, acho que eu vou até aproveitar com esse blusinho, ficar com essa blusinha aqui, porque está frio aqui. É, está frio aqui em pira. Bem lembrado. Vamos para o próximo look? Bora lá! E, gente, esse é o look que eu vou para a igreja, está friozinha. E a minha mãe coloca essa roupinha. Quer dizer, eu coloco, né? E esse vestidinho. E eu vou com uma sapatilha. Com essa blusinha bem chique, que ela comprou na Demandos de Brascada. E esse vestidinho que minha tia me deu. Olha que linda que ela fica. É bem chique esse look. Então, tá bom. Vamos para o próximo look? Vamos lá! Bom, gente, esse é o vestido que eu vou para a igreja e está um tempinho calor. Um tempinho calor não, tá? Calor. E eu vou com essa sandália bem chique, que tem esses brilhinhos. É meio dobradinha nessas partes, tem os brilhinhos. E essa tia era bem chiquinha também. Vamos para o próximo look? Vamos! Esse é o look que eu vou para uma festinha mais básica. Um conjuntinho, né? É, tipo, uma festinha que acontece aqui em casa. Tipo, o aniversário da Fran. Um aniversário de um primo. É, de uma prima. Uma festinha bem mais básica. E eu estou com esse salto, salto dourado brilhante. Uma saia brilhante. Uma blusinha brilhante. Agora, pessoal, deixa nos comentários se vocês acham que a Luana gosta de brilho. Ai, gente, eu adoro, eu adoro o clitor. Vamos para o próximo look? Vamos! E esse é o look que eu vou para uma festinha assim mais chique, um pouco mais chique. E eu vou com esse vestido. A sandália, né? É. Gente, eu adoro. Eu vim falar e brilho. Olha aqui. Sabe o que está aparecendo? Está aparecendo a Lita Ferreira. Uma amiga nossa que grava vídeo. E ela gosta de brilho. Você já assistiu o vídeo dela, não é? É. Olha, Lita. Essa aqui, pode dar as mãos para você. Ama brilho também. Lita, eu vi que você comenta tudo. Obrigada, viu? Comenta tudo nos vídeos da Fran. Porque quando eu venho comentar no celular da minha mãe, que eu não tenho um celular, né? Eu tinha um celularzinho de nada, mas ele quebrou. Já era. E, gente, esse vestido é muito chique. Oh, meu Deus. A Lita parou para o vestido. Vamos para o próximo look? Vamos. E esse é o look que eu fico em casa. Uma blusinha e um shortzinho. E com essa rastralinha. E de vez em quando eu coloco uma tiarinha. Bem chique. Essa tcherninha é de girassol. E também, esse é o último look, gente. E também, comente aí qual você preferiu. Se você preferiu todos. Obrigada. E, gente, também se inscreva no canal. Deixe o like, ative o sininho, dá nossas divulgações. E comente, né? E compartilhe para as outras pessoas. Também siga a Francieli. Segue a Francieli lá no Instagram, tá bom? Não esquece disso, não. Se você esquecer, eu vou chorar. Então, é isso. Manda um beijo para o pessoal, Lu. Beijo no coração. E do meu Deus, porque está de noite. Beijo, gente. Da Luana Silva e da Francieli Silva. Tchau. Tchau.